Olá, o programa Primeira Região na WebTV está começando agora. Vamos aos principais fatos da semana. A Unicorp promoveu o curso Tesouro Gerencial e Noções do Ciaf, dirigido a gestores públicos que trabalham com informações orçamentárias e financeiras. Com a implantação do Plano de Contas aplicado ao setor público, houve o aprimoramento do processo nos três níveis de governo e a convergência aos padrões internacionais de contabilidade do setor público. Para conhecer esse sistema, a Unicorp promoveu o treinamento para os servidores do TRF da Primeira Região, que trabalham com informações orçamentárias e financeiras dos setores da SECOM, SECAD e SECOE. O professor Bruno explica como foi a abordagem desse curso. O sistema Ciaf está em evolução. É uma ferramenta viva, né? E o Tesouro Gerencial em si, como o próprio nome diz, é uma ferramenta de gerenciamento da informação orçamentária, da execução financeira, orçamentária e patrimonial da União como um todo. Como a maior parte dos órgãos estão inseridos no orçamento fiscal e Seguridade Social e precisam acompanhar o desenrolar da execução orçamentária, o Tesouro Gerencial vem para dar esse resultado. Os participantes puderam conhecer o Tesouro Gerencial, a nova ferramenta que substituirá o Ciaf. Também foram apresentadas noções básicas sobre o Ciaf Gerencial, que continua em operação para consulta aos dados sobre a execução orçamentária financeira até o exercício de 2014. Nós, na auditoria, no São Controle Interno, nós precisamos encaminhar relatórios para o Tribunal de Contas da União. Para isso, nós precisamos extrair relatórios dos nossos programas de trabalho, parte orçamentária, né? E isso, para a gente, da auditoria, é fundamental. Nós, como é que nós vamos encaminhar para o Tribunal de Contas informações gerenciais sem extrair informações orçamentárias? Então, nós, inclusive nós, da auditoria, temos o relatório da auditoria de gestão, que ele é encaminhado anualmente para o Tribunal de Contas da União e isso vai facilitar os nossos trabalhos internos. Isso, com certeza, é uma ferramenta maravilhosa para nós. A Divisão de Assistência à Saúde do TRF da Primeira Região realizou a 16ª Semana do Coração. A equipe de enfermagem visitou todos os setores do Tribunal, aferindo a pressão arterial e medindo a circunferência abdominal de todos os colaboradores, na tentativa de identificar e prevenir possíveis casos de doenças cardiovasculares, que são a principal causa de óbito no mundo. A diretora da Divisão de Assistência à Saúde, Ana Alice Siqueira, faz uma alerta aos principais fatores de risco. A gente tem que procurar os fatores de risco para a doença cardiovascular, né? Os principais fatores de risco, eles são a pressão arterial, o aumento do colesterol, o aumento da circunferência abdominal e a diabetes. Então, a gente tem condições de, através desse arrastão, avaliar pelo menos alguns dos fatores de risco, né? Muitas pessoas têm pressão alta e não sabem, porque a pressão alta é completamente assintomática. Então, a pessoa tem pressão alta ou está tomando remédio para a pressão e acha que está controlada porque não está sentindo nada, porque a pressão alta só vai dar sintoma depois de muito tempo, quer dizer, quando você já tem as complicações da pressão alta, né? Então, a gente passa medindo para pegar essas pessoas. As que têm pressão alta e não sabem e as que têm pressão alta sabem e acham que estão controladas e, às vezes, não estão controladas, né? Também foi feito o exame chamado tonometria, que é a verificação da proteção dos óculos escuros. No dia 29 de setembro, numa promoção inédita, o TRF da Primeira Região inaugurou a primeira feira de produtos orgânicos do Tribunal. A feira tem os mais variados produtos orgânicos, entre eles amêndoas, cereais, queijos de minas, pães sem glúten, sucos detox e comidas árabes. O chefe de cozinha árabe, que também vende os produtos na feira, está empolgado com a iniciativa. Hoje é o primeiro dia, está sendo ótimo, estamos gostando muito. A gente está percebendo que os funcionários da casa estão adorando, porque tem coisas novas, coisas que às vezes não tinham acesso para ir buscar. Estão encontrando bastante coisa diferente até, né? E está sendo muito bom, nós estamos adorando já. O primeiro dia está sendo muito bom. A feira teve grande aceitação dos servidores, que visitaram o espaço e aproveitaram para fazer compras. Ela funcionará todas as terças-feiras, a partir do meio-dia até as quatro e meia da tarde, no túnel entre os edifícios Sede 1 e Sede 2. Veja agora a agenda da semana. Estão abertas as inscrições para o concurso nacional de remoção de 2015 da Justiça Federal de 1º e 2º graus. Os servidores interessados devem enviar o requerimento preenchido até o dia 5 de outubro para o endereço disponível no portal Conselho da Justiça Federal, www.cjf.juiz.br. De 5 a 7 de outubro, das 8h30 da manhã até o meio-dia e 30 e das 2h às 6h da tarde, haverá treinamento de facilitadores e integrantes das comissões técnicas seccionais do PJE, Processo Judicial Eletrônico, na sala multiuso do TRF1. Já nos dias 8 e 9, nos mesmos horários, o treinamento será no núcleo do PJE, localizado no setor de Autarquias Sul, Quadra 2, Bloco K, Edifício Sede 2, Sétimo Andar, TRF1. Por hoje é só, hein? Voltamos na semana que vem com as notícias da Primeira Região. Participe do nosso programa enviando sugestões para o e-mail Primeira Região, na web tv, arroba trf1.juiz.br. Até lá! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho